Tchop, 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 tchop Osório, olha só o que eu aprendi a fazer com a bola, olha, eu sei levar a bola, é, leva a bola, maravilha, esse é o rolinho, 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 muito bom, muito bom, Ludovico, você é um craque, eu sempre soube disso, continua, continua exercitando aí, você é muito bom, você é muito bom, você chega lá. Obrigado, obrigado, Osório, puxa vida, Osório, Osório, olha, eu sei fazer uma outra coisa com a minha amiga, a gorduchinha, olha aqui, eu sei fazer embaixadas, olha, uma. Duas, eu já sei fazer duas, três, muito bom, muito bom também, Ludovico, continua treinando, que daqui a pouco você chega a cinco, é, a cinco, é, eu chego a cinco mesmo, fazia cinco embaixadinhas, Osório, Osório, olha, também tem, também tem o drible, olha, o drible é assim, você tá aí, e eu venho vindo, eu dou uma, uma bicicletinha e venho passando, muito bom, Ludovico, muito bom, olha aí, olha o drible, aqui, ó, aqui, ó, é, aí, Osório, muito bom, muito bom, muito bom, Ludovico, muito bom, Bom, mas será que você pode parar um pouquinho de ficar chamando a minha atenção e me deixa escrever? Ah, claro, imagina, você pode ficar à vontade aí, porque eu tô só, só, Osório, mas o que eu queria te mostrar, na verdade, é outra coisa, é, 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 é o pé para pé, que é assim, ó, se tá parado é você, pé, pé, aqui, ó, pé pro pé, pé pro pé, assim, ó, pé pro pé, 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 Oi, nossa, será que dá pra parar de ficar me incomodando, isso tá muito chato, nossa, oi, eu vou continuar escrevendo a minha poesia, tá, vai, 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 tudo bem, vai escrever a sua, a sua seda roquê, tá vendo, tá vendo, Oh, Rigoleta, minha gorduchinha, está vendo como estão as relações humanas ultimamente, é, mundo cruel, sabe, Rigoleta, nem mesmo um, um, um grande amigo quer ver mais a gente em ação, Oh, Tristeza, de que adianta a gente treinar exaustivamente dia e noite, se nem mesmo um grande amigo quer ver a nossa performance, Oh, mundo cruel, oh, mundo terrível, onde não há mais espaço pra um talento nato como eu, Visual, vem mais pertinho, meu amigão aqui é realmente muito talentoso, né, um craque, e, 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 modéstia bem à parte, eu também sou um craque em poesia, Então, por falar em craque, isso me deu, isso me deu, isso me deu uma ideia, uma inspiração Continua jogando, Ludovico, continua treinando aí, você é bom Tá, tá bom, eu vou treinar Isso Eu vou ficar treinando aqui, não tem importância Treina Ó, tons, tons... É, é! Vou ficar de Ludovico, isso, puxar pro nada Olha, outra, outra Ih! E é assim, aqui, aí, aqui, agora, ah, é beleza, olha o rolinho, cadê a onda, aqui, opa Puxou, espaçou um um, aqui, aqui, é, maravilha Ponto final Opa, Gi é, opa Dudovico! Oi, Osório! Será que dá pra você parar um pouquinho de jogar o seu futebol? Claro, eu posso até parar um pouquinho, você está te incomodando. Não, não é que está me incomodando, não. É que eu gostaria que você lesse isso que eu escrevi para você. Você fez isso aqui pra mim, Osório? Pra você é uma poesia. Nossa, Osório, é uma poesia? Pra você. Pra mim, assim, eu posso ler? Pode, claro. Meu amigo é show de bola. Dribla, chuta, cabeceia, de chaleira, calcanhar, faz jogadas de arrasar. É craque como ninguém, seu gingado, sincopado, é dança de vai e vem. Pra alegria da galera. Ludovico, esse fera faz gol. E a gente grita e chora, bate palma, comemora. Porque futebol é festa e meu amigo é show de bola. Caramba, caramba, bonitas, Osório. Puxa, que... Obrigado. Gostou? Eu adorei, é um poema lindo, Osório. Obrigado. Que homenagem. Puxa, me dá cá um abraço, Osório. Sim, claro. Puxa, a vida... Ludovico. Um abraço, Osório. Ludovico, só um minutinho. Dá cá um abraço. Ai, Osório. Você é um amigão, Ludovico. Obrigado, Osório. Você que é um amigão. Agora, Ludovico, pode continuar treinando com a sua bola, viu? Você é realmente um craque e vai ficar melhor ainda. E enquanto isso, eu vou continuar escrevendo as minhas poesias. Beleza. Vai, vai, Osório. Não quero te incomodar. E eu também não quero te atrapalhar. Tá bom, tá bom. Então eu e a Regoleta vamos jogar uma bola, assim, nos pés. Porque estamos inspirando o nosso amigo com as mãos a escrever. Então vamos lá. O grande Ludovico da chuteira desamarrada. Não, pra cá. Pra cá. É beleza. Puxa vida. Pessoal, a gente vai e volta daqui a pouquinho rodando a gorduchinha. Até já. Tá combinado.